GAMERS! Hoje trago comigo o Lightyear Frontier, um jogo que está na sua versão prévia. Ele saiu hoje no Game Pass, um jogo que parece bem ser de sobrevivência, o que eu tenho andado interessado em jogar alguns ultimamente, mas na realidade isto não é bem um jogo de sobrevivência. Sim, vamos ter um modo de construção, um modo de explorar o planeta que nós estamos, mas não há nada para nós tecnicamente sobrevivermos. Eu não vi nenhuma mecânica de alimentar o personagem, por isso ele não vai morrer à fome. Nem nada disso. Se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Por isso, sem mais memórias, vamos aqui começar um jogo novo. Eu já comecei para experimentar, para ver como é que o jogo funcionava. E agora vamos começar aqui a escrever um novo nome para o meu mundo. E vamos lhe dar um nome muito original, Mundo 2. A Terra já não é mais boa. Alguns, como vocês, partiram em direção à glória Anos Luz. Você quer começar do zero. Uma nova casa. Palavras tão bonitas nunca me foram ditas. E lá vai o nosso Meca à vida. E caiu de cara. E foi assim que nós morremos na aterragem. O jogo tem um ciclo noite e dia, como podem ver ali em cima, que diz manhã. Outra coisa, para aqueles que estiverem interessados, nós temos aqui o modo desempenho e o modo qualidade. Realmente, nota-se que o modo qualidade dá umas sombras espetaculares ao jogo e o modo desempenho retira elas. Mas, em contrapartida, vão jogar a 30 frames por segundo. Enquanto estiverem aqui no modo desempenho, com a sua claridade total, bem, o jogo vai ser aceito à frente. Ah, e o planeta que nós estamos... Eu não faço a mínima ideia como é que ele se chama, mas ele é verdejante e bonito. E nós temos que encontrar o nosso Meca que se espetou de cara. Agora, nós íamos dentro do Meca. Como é que nós nos espetámos tão longe do robô? Já, não sei. Não me perguntem. Não faz sentido. Mas é o que acontece, não é? É o que acontece na realidade, sem dúvida. Mas sim, ele vai estar ali e nós vamos ter que encontrar depois umas quantas caixas que vai ter as ferramentas necessárias para o nosso Meca. Ei, está montado. E aí, já estamos no nosso Meca. E agora encontrar as nossas ferramentas. Bem, elas são um bocado difíceis de encontrar. Estão boas escondidas. E agora podemos então sugar, por exemplo, estas plantas ou estas sementes. Podemos aqui tirar a água, que vai dar para nós podermos regar também algumas plantas. Há aqui coisas que nós vamos poder tirar, por exemplo, com o nosso Meca. Mas eu não sei se dá para tirar, por exemplo, com isto. Dá. Convém. O alumínio do pouco que eu joguei é uma coisa que eu raramente encontrei. Por isso, o nosso Meca ainda não tem a ferramenta certa para agarrar, por exemplo, essas coisas. Não é? Não tem a ferramenta certa ainda para quebrar o alumínio. Por isso, convém eu partir enquanto vejo e depois temos que agarrar com o nosso Meca. O Meca também tem um limite de espaço. Não podemos agarrar tudo. Quer dizer, podemos, mas depois não podemos é correr. Não é? Depois temos que andar a passo de lesma. E nós não queremos andar a passo de lesma. Não, não, não. Mas vai acontecer alguma vez. Principalmente quando estivermos a fazer a parte da construção. Que isto, conforme nós vamos agarrando estas peças, ele vai-nos dizendo o que é que nós devemos e não devemos construir. E agora temos a armazinha que dá para a gente plantar sementes. Vamos já partir esta coisa. Também cada vez que encontram coisas novas, recebem receitas se o vosso personagem não as conhecer. Agora, por exemplo, agarrar aqui esta vai-nos dar receitas. E agora quer dizer que já tenho uma semente. Quer dizer que se eu quisesse agora, por exemplo, plantar uma planta igual a esta, eu podia fazer. Mas provavelmente irei fazer quando tiver numa base construída por mim. Restaure a beira do pinhacho. Que isto é uma missão que acabei-me de deparar. O que vai acontecer é que ali onde está aquele fumo existem áreas que realmente têm assim uma espécie de gosma púrpura que nós vamos ter que desfazer. E normalmente a maneira de desfazer vai ser com a nossa arma ou a nossa ferramenta de água. A ferramenta que vamos utilizar para regar. Também é a ferramenta que vamos utilizar para dar cabo daquilo. Ela apaga-as do mapa. Também podemos utilizar a arma de cigarro. Mas não, não. O jogo diz que não. O jogo diz que não podemos. Oh! Anda para dentro do meu ventilador! Anda, não, 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 não. Oh, não dá para puxá-lo. Ei! Para com isso! Ok, ok. Ah, fui jantar 10 animais. Já aconteceu, já aconteceu. E a serra dentada. Mesmo com a serra dentada há certas coisas que a serra dentada precisa de ser melhorada. Como podes ver, eu não posso partir isto, mas posso, por exemplo, com a serra dentada, vir aqui um arbusto, partir o arbusto ou partir até mesmo a pedra para podermos ganhar mais material e descobrimos também mais receitas. Outra coisa que vamos precisar de partir aqui vai ser a árvore, porque madeira vai ser essencial para nós podermos construir coisas, porque aqui existem dois tipos de madeira. Esta madeira e depois vamos encontrar, por exemplo, pinheiros, que vai dar outro tipo de madeira. E o meu Mac foi à vida! Vamos sair o Mac. E agora vamos virá-lo. Vai acontecer algumas vezes. Umas vezes o jogo faz um pequeno reset ao nosso Mac, quando nós não conseguimos virar. Ou ele fica numa posição que é impossível virar. E o jogo faz um próprio reset a ele. Aquela missão que apanhámos ainda há bocadinho, bem, também podemos apanhar aqui outra. Aliás, a primeira que eu descobri foi nesta área aqui. Estás a ver onde está o fumo? Vai dar exatamente a mesma missão. Restore o morro dos pinheiros. Quer dizer que ela é a tal gosma que eu estava a falar. Nós vamos querer retirar, mas para podermos retirar, vamos precisar provavelmente da ferramenta que está aqui, que vai ser o jato de água. Agora, se eu apontar para isto... E agora aparece ali então uma porcentagem de restaurar, de nós estarmos a tirar esta gosma, esta lama. E por último temos então uma arma de sementes que nós podemos plantar, não é? Mas neste caso é mais para plantar em canteiros ou em vasos, não propriamente como a outra que podemos plantar realmente em qualquer lado. Agora, os objetivos é restaurar isto. Ou então podem simplesmente ir explorar o mundo. Nada vos impede de explorarem, nada vos impede de não fazerem isto primeiro, se assim desejarem. Vamos aqui partir esta planta, que é para ficar então com as suas sementes também. E também a tinta, porque assim descobrimos mais coisas sobre isto. E o primeiro dia está quase, quase a passar. E vejam bem, que zona tão bonita com água. E lá está o pinheirizinho. Nosso primeiro pinheiro que dá-nos madeira macia. É a diferença. Do que eu percebi, nós vamos utilizar também esta madeira para construir. Mas a mais comum de utilizar para construir é a madeira normal. Vamos lá, vamos ver mais e mais lamas destas. Seria interessante, quando eu acabasse de limpar esta zona toda, ela voltasse a ser bem verdejante. Aqui é o sítio onde ela está, até não é mau de todo o resto. Mas ainda me falta um bocadinho para acabar de limpar. Mas isto é muito mais, que eu já fiz, do que quando descobri a primeira vez. Não tinha mesmo nada a ver. Região restaurada, apesar de ainda haver ali uns quantos, mas que boa. Ah, muito bem. Ah, fixe. Que boa. Bem, o planeta em si, grande parte que vimos, era bem verdejante. Esta parte aqui é que... Não, nem por isso. E temos aqui uma ruína. Também vai haver uns colecionáveis neste jogo, como artefatos. E há para todos os efeitos, mas uma coisa que eu não sei, é como é que nós entramos. Ainda não sei. Espero vir a descobrir. Temos aqui o que parece ser... Eu não sei se tudo o que está aqui é artefactos. Pode ser só pedra. Mas se chover, bem, estamos a descobrir uns quantos, porque já vi que havia ali outra pedra. E dia 2. Ah, já começa a aparecer mais coisas que não tinha. Porque realmente estava morto e aquelas coisas estavam escondidas. E eu não sei se isso está a reagir de eu restaurar a região. Será que cada vez que eu restauro... É o que parece. Cada vez que eu restauro uma região, aquela porta vai-se abrir cada vez mais? E ontem se sentiu ótimo. Que raio é que é aquelas coisas a sair da terra? Não faz a mínima ideia, hein? Aquilo parece ser giro de mexer. Mas daqui de cima não vejo onde é que posso estar realmente o último artefacto. Eu esqueci-me que eu posso pegar os objetos e levá-los até ao meu Mac. Eu ainda ando aqui à procura do último... Oh! Não sabia que podia mandá-lo diretamente para o meu Mac e ele colecionar. Isso vai me poupar imenso tempo. Mas eu ainda ando aqui à procura do último artefacto e sinceramente não o vejo em lá nenhum. E também não quero perder muito tempo aqui mais à procura quando posso estar a fazer outras coisas ou mostrar outras coisas do jogo. Por isso eu vou andando e mais tarde venho aqui à procura. E já não consigo correr porque já tenho demasiada tralha no meu inventário. Também temos o mapa do mundo que ainda é bem grande sinceramente. Não sei o quanto é que isto vai demorar a explorar. E se calhar vamos poder construir alguma coisa para poder passar de um lado para o outro. Porque o Mac em si não se dá lá muito bem com água. Temos o nosso diário com tutoriais, solicitações, criação. Temos a nossa economia que parece que vamos poder vender algumas coisas. E parece que dependendo do que nós temos podem ser mais caras ou mais baratas. E a base de dados. E está quase quase a passar o segundo dia. E eu ainda nem construí nada gamers. Nada, nada. Vamos só aqui levar o alumínio porque o alumínio é muito escasso. E parece que a melhor maneira de termos alumínio vai ser realmente bem limpar as zonas que nós estamos. E aqui parece que é mais caravão. E o mundo é mesmo bonito. Tirando aquelas zonas como nós recuperámos que estavam um bocado arruinadas. Realmente o mundo é bonito. E ver os outros planetas à noite está incrível. E eu acho que vou querer começar a minha primeira base ou construção aqui perto do nada. Aqui não há nada. Os recursos estão um bocado longe. Mas não há nada que eu tenha que desimpedir se eu quiser realmente construir. E também estamos aqui realmente muito perto da água. Principalmente, provavelmente o que eu vou ter que limpar vai ser aqui algumas pedras. O que também vai ser materiais que nós vamos utilizar. E alguns arbustos. Uma das primeiras coisas que nós queremos construir vai ser o galopão de oficina. Eu vou querer construir duas, mas não tenho madeira suficiente para isso. E posso colocar logo aqui outra ao lado. Por agora vou só construir duas. E vou precisar de 48 de madeira. Por isso vamos aqui partir destas arvezinhas ao pé. Só certifiquem-se que não é pinheiro. Porque o pinheiro não dá para construir aquelas. É esta madeira em específico destas árvores verdes ou árvores amarelas é a que deitam madeira. Os pinheiros deitam a madeira macia. O que não nos adianta de nada. Esta não podemos. Precisamos de uma melhoria da serra. O que não temos no momento. Nem sequer sei como é que vamos obter estas melhorias. Se é através de nós podermos criar estas melhorias. Ou descobrir outras caixas com as melhorias para as nossas ferramentas. E podes estar a perguntar porquê construir primeiro isto. Bem, isto aqui é o que vai dar tecnicamente energia às nossas construções. Não perguntes como. Isto é feito madeira. Mas as nossas construções vão estar ligadas a elas por um cabo. E em sítios que nós vamos começar a construir vai-nos indicar um tracejado à volta destas barracas. Que é onde nós temos que colocar o que nós vamos criar. Construa uma área de pouso comerciantes. Construa um vaso pequeno. Um lugar para dormir. Um depósito de melhorias. E um forno. Bem, o lugar para dormir temos aqui na tenda. E podes ver que o sítio que me está a recomendar que eu construa. Apesar de eu poder construir aqui. Mas o sítio que ele recomenda que eu construa é aqui dentro. Mas claro, eu acho que não vale a pena estar a ocupar este espaço por agora. Eu posso construir ela muito bem aqui. Conforto vai ser importante. Construa decorações perto de uma propriedade para aumentar o conforto. Construa propriedades maiores para aumentar os efeitos de conforto. Oh, ok. Muito bem, muito bem. Construa uma prensa óleo dentro do galopão. Bem, dentro é mesmo aqui dentro. Não posso chegar mais para lá? Posso chegar lá mais um bocadinho. Boa, e agora é só então pormos aqui todos os materiais. E está construído. Agora, nós abrimos aqui a prensa de óleo. Nós podemos como construir o óleo de planta. O que eu vou pôr aqui é fazer uns quantos. Porque eles vão ser úteis e eles depois caem aqui ao chão. Agora, precisamos também de construir um forno de ferragem. O que vai ser preciso, então, o óleo. Eu vou deixar, ou tentar, deixar mesmo aqui perto. E podes ver aquela coisinha a segurá-la. É isso que eu penso que seja o que dá energia a estas máquinas. Enquanto aquilo constrói, vamos tentar construir aqui um vaso pequeno. Bem perto da nossa propriedade. Talvez aqui ao canto. Seja o mais ideal, não sei. E agora queremos mudar para a nossa ferramenta desta aqui. Lançador de sementes. Depois de construirmos, claro. E está montado. Já estão lá as sementes. Não é preciso estar a regar porque está a chover. Se está a chover, não é preciso estar nem a regar. Vamos acabar de construir agora o nosso forno. E agora vamos construir umas terragens que é para nós podermos alimentar os animais. O que também vamos precisar. Lá está. Do óleo de planta. Antes disso, nós queremos construir um depósito de melhorias. O que vai precisar algumas coisas de alumínio. Alumínio em si e umas frames de alumínio. Que eu não sei ao certo qual é a máquina que constrói isso. Por isso agora, onde é que raio é que eu posso colocar isto? Porque podem ver que isto é realmente enorme. A área de depósito comerciante requer algumas coisas que eu ainda não tenho. O depósito de melhorias. Eu não sei se isto é para melhorar alguns materiais. Mas uma coisa que eu gostava que isto dissesse é o que é que eu posso construir com algumas destas coisas. Algumas o nome disto tudo, não é? Caixa de armazenamento. Mas como é que eu sei qual é que raia que é a caixa ou a ferramenta que eu tenho que utilizar para criar aquelas janelas ou aquelas frames de alumínio? É que aqui nenhuma delas me diz e algumas delas claramente não vai ser para isso. Eu calculo que seja este montador aqui. Porque é das poucas coisas que eu tenho que ainda não construí. Agora, o montador precisa de alguma pedra, alumínio e também planta de óleo. O alumínio falta-me um. A pedra faltam-me três. E o óleo eu posso rapidamente pôr aqui o óleo a andar. Precisamos de uns quantos. A máquina só pode construir cinco. Agora é tentar explorar um bocado pelo resto. Principalmente pelo alumínio. Agora que tenho que as coisas, posso alimentar até três animais. Vai fazer alguma coisa alimentar aqui esta zona em específico? Olha lá. Satisfeito? Dois. Ah, pronto. Não? Não dá para alimentar este. Que é alimentar um de vocês. E pronto, está alimentado. Um de três ninhos alimentados. Por que é que cai de razão? É porque eu tenho que andar a alimentar os ninhos. Dez óleos feitos. Já tenho o alumínio suficiente. E agora posso então construir a estrutura de alumínio. E também as peças de alumínio. Eu acho que penso preciso de quatro. É isso, não é? E posso construir agora uma cabana pequena. É quatro? Ah, era mesmo quatro. E está feito. Não sei para que é que serve. Mais uma vez, não faço a mínima ideia. Ah, é para pôr o Mac. Ah, então não é para certos materiais. Mas é se calhar se eu quiser melhorar o meu Mac. É isso? Deixa lá ver. Deixa lá ver. Gamers abrir. É mesmo uma espécie de árvore de habilidades. Agricultura. Para a agricultura temos a mira do lançador de sementes. Hidro bolha. E ah, é melhorar mesmo algumas das peças do nosso coiso. Criação de trilhos. Isso vai dar imenso jeito. Impulso do propulsor. Velocidade da corrida. O que é que temos para aqui mais? Potência. Capacidade do inventário. Mas precisamos de algumas coisas para poder fazer. Peças de alumínio. Precisamos de pelo menos cinco delas. Então vamos aqui. Credo, eu sou tão pequenino ao pé destas coisas agora. Construir pelo menos... Ah, não posso. O que é que me falta? Preciso de algo para criar o óleo de plastimora. O que eu ainda não posso construir. Seria aqui. Se fosse possível fazer. Como é que eu desbloqueio essa receita? Não sei ao certo. Eu já apanhei algumas coisas de plastimora. E estamos a plantar elas. Se eu quiser ir para outra ilha. Afinal de contas não me parece que eu tenha que construir algum barco. Ou alguma nave para navegar o planeta. Parece que posso simplesmente andar assim nestes ilhéus. Para poder salvar estas coisas. Mas afinal de contas não posso ir muito mais longe. Ou talvez possa. Ou talvez possa. Que eu realmente também quero explorar um bocadinho. Água profunda. Água profunda. Não é preciso. E acho que já chegámos ao outro lado. Deixa-me aqui ver o meu mapa. Minha casa é aqui. A minha base. Nós estamos aqui. Se eu quiser ir para aquela ilha ali. É que eu já tenho que descobrir outro caminho que me posso levar até lá. Mas posso dar aqui a volta atrás. É interessante. Mas no momento não há aqui assim nada que me interesse. Se eu continuo a não saber como é que se faz aquela outra coisa. Que é para eu poder bem melhorar o meu Mac. Eu estava a ver. Uh. Agora já saiu. Então se calhar agora já posso puxá-la. Ah. Agora tenho uma ostra. Recurso descoberto. Não sei para que é que serve esse recurso. Porque o jogo não me o diz. Já não é para nada. Mas eu vou construir aqui um coiso de madeira. Porque eu já estou farto de não poder correr. Para depositar grande parte das coisas que eu tenho aqui. Porque realmente tenho imensa coisa. E parece que o posito em si também é limitado a peso. E não há quantidade de coisas que metemos ali. Se chegar aos 60 pesos. Nem que seja só com um item. E aí ele vai ser considerado cheio. Mas realmente agora já há uma grande diferença. Porque eu já posso andar. Agora eu quero ver se aquilo cresce. E se me deixa fazer as tais coisas. Porque senão. Eu ainda não vou descobrir para já. Como é que se vai fazer. Bom dia. Bom dia gamers. E aí está tal e qual como está. Quando eu encontro. Mas eu posso dar-lhe uma cacetada. E o que vai partir isto. Agora será que se eu passar por cima. Estás aqui bem. Pluma leve. Tal se deixares o meu Mac. Hã? Tal. Não? Já. Exatamente. Agora já posso construir. Mas. Será que eu tenho que vir desfazer isto assim aqui pessoalmente. Eu vou deixar um para poder descobrir. Se realmente dá para fazer com o Mac. Se dá para fazer com o Mac. O escoço está sempre a sair. Então. Se calhar eu tenho que mudar para esta ferramenta. Não preciso de sair do Mac. Ainda bem. Eu já planto aqui mais. Porque eu tenho imensas. Mas imensas. E agora calculo que a gente vai fazer aquele óleo aqui. Precisamos de uns quantos. Enquanto isto está aqui a fazer. Eu vou plantando. Eu já construí mais quantos. Mas preciso de madeira. Não vou agora. Estar aqui a cortar madeira. Que eu quero ver se é possível. Melhorar aqui o Mac. Já tenho dois coisas de óleo. Para fazer isto. Eu preciso de pelo menos três. Três. Para quantas. Para uma única peça. Infelizmente eu não vou ter peças suficientes ainda. Para fazer upgrade. Porque eu tenho três destas. E preciso de cinco. Para fazer. E óleo. Só posso ter mais dois. E eu preciso de três. De óleo. Sempre que eu quiser. Daí fazer uma destas coisas. Se eu não me engano. É mesmo cinco. Que é mesmo pena que eu não possa fazer. Deixa cá ver. E há. Por exemplo. A potência da serra dentada. Preciso de cinco. Que o máximo que eu vou conseguir. Vai ser quatro. Para fazer a diferença. Mas posso. Pelo menos fazer esta melhoria. Vamos lá ver como é que ele vai ficar. É uma melhoria que eu posso fazer. Não era a que eu queria. Fazer para já. Mas é uma melhoria que eu vou poder. Fazer à vontade. Por isso. Ok. Não se nota assim nada em especial. E porquê que eu estou. Com isto iluminado. O que é que isto quer dizer. Posso dar-lhe uma cestada. Está arranjado. Está arranjado. Ok. Está tudo arranjado. Mas gamers. Eu vou ficar por aqui. Eu gostava de mesmo mostrar-te muito mais Lightyear Frontier. Mas infelizmente o meu tempo é escasso. E eu tenho que ir trabalhar. Mas diz-me qual a tua parte favorita do jogo. E do vídeo. E se vais dar uma chance a ele. Já que ele também está no Game Pass. Eu adoraria saber. E se gostaste do vídeo. Não te esqueças de deixar o teu like. Subscreve. Vê os links afixados no topo da descrição. E nos comentários. E eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers. Continuem a jogar. Tenho que arrotar. Ok. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal.